A Camila A Camila A Teháza szóz mennek A Villa üres meg a másik ház nem tud jönni vissza Ott a láda előtted akkor már surat Kivetek be a kékházba Ha látsz valakit vagy baj ma szólj egyből Egy autókot jön az egész három emeletes házba Gyere menjünk Ilyes 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 Pisztolyt adja Ott vannak a ház mögött vigyázz Barbarapa Vigyázz Egy mínusz Nem vagyok Mi az a reakcióm timeom úristen Nem kinyírtam Itt most ha még van életben valaként fel Mert hogy lőttek rám hátulról Segítettem neked gyorsan Hátra fordultam Lelőttem aki mögőlem lőtt Úristen Ha 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 Mit vagyok a tetőnén És kötöm magam Azért látszik mennyit tanultam Célozni meg Gyorsan forogni Csak headit lőttem Azokra akik len voltak Csak ugye négyes damage-el nehéz volt Itt voltak Viszlöhösszer Gyere Ott vannak A barna ház 30 Látod Meglőttem Csipával Miben kell mondjad nekem mindenben Tessék Besíld ezt a túltvigyány Itt mutam ki előtted Big Tam Iszlább A Álkez É тест MKnessential A A Soly 0 I I I I Há... Não, não há... Não há... Não há... Não há... Então... Não há... Não há... Não há... Hány kill-ed... Van... Nekem négy... É... Hátbalőttem... Hedi... Mondjak kell... MP-ben még lőszel... Por favor, eu vou fazer o meu dinheiro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é? O que é? Aqui tem um RK. Eu vou passar a sua opção. Eles podem ajudar. Eu vou passar um dia aqui. Eu vou passar um dia. Apenyéco voltou. Ó, mais um medkit. Pensem o que? De... Mas você tem um bandido sempre. Isso é um medkit. Na. O que vem? ... ... né Meします mesmo que a gente não era se lτάiu por que não não sei mas não sei Mas não sei mesmo porque a 3 e-mail A boxe-ba lehet-e grá... Muita a boxe-ba lehet-e grá... ... ... ... ... ... ... Peguei a bandage, ou algo assim. Onde está? Foi uma espia que ele estava fora. E aí, gente, gente. E aí Olha ele incorporated Comunicação Fiquei Steak em um da cá, mas um chô. Vai ficar em um ládô, mas é chôka. Aqui é uma therapists. Eu fico comigo, mas eu só fracassi que não for mais tempo. Não, 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 não. Música 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 E na minha E E Esco a punca de jogo com a raqueta, mas já Ah, vamos lá, vamos lá Ah, vamos lá . 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 A társa is o ptel Értei Van launchpadom Ezek jönnek lefle No Não Não Látam-e.. ... jobbron lőttek chipával, mindegy menjünk be a körbe, mert fogjuk szívil! Ata é a única coisa que vai me derrubar Ata é a única coisa que vai me derrubar Ata é a única coisa que vai me derrubar Ata é a única coisa que vai me derrubar Ata é a única coisa que vai me derrubar Ata é a única coisa que vai me derrubar Ata é a única coisa que vai me derrubar Ata é a única coisa que vai me derrubar Ata é a única coisa que vai me derrubar Ata é a única coisa que vai me derrubar Ata é a única coisa que vai me derrubar Ata é a única coisa que vai me derrubar A única coisa que vai me derrubar Ata é a única coisa que vai me derrubar Ata é a única coisa que vai me derrubar 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 A única coisa que vai de A única coisa que vai de A única coisa que vai derrubar Fechar con a máquina Você tem que went A métod往lort Iladdí Luiz A gente vai ficar Mevakam e a chifão Falei Náá á... Ide bem-fele... Atí está mell Tsep Points de μια A2LEN Nem 我 support Oțfut, oțfut! Ops das não,일! Estou me ajudando a piloto-cipá-ha O que está lá? O que está lá? A fã-ná 150 Eu vou, eu vou. Não sei, eu vou. E eles estão seguindo a cipá-ná. E aí, o 0-24. Onde? O que foi a cipá-ná. ops oa ugrar agul потом volta não está vamos então isso aqui está acho que 됩니다 est Kiko difícil a arriba e joga e PERCO Eu sou fã, vamos lá! E jô a falha lá, cêsse-se-se-se-ha It vannak fölöttünk, mennek a hegyre Launch De nem felfele, hanem elfele Vagy a beta Elf Jó, jó Röljön rád Leestek Nincs granat letőd Itt van ez a másik Megvan E aí